E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Bom, o Esporte Fantástico está no ar e começa com uma história comovente que uniu um torcedor palmeirense e um grande ídolo do atual time do Corinthians na luta para superar um drama. Olha para o papai. Fagner, se você estiver me assistindo, mano. Obrigado pela aquela ligação, né? Obrigado pela ajuda que você me deu. Obrigado a vocês, torcedores Corinthians. Que me mandaram mensagem. Cara, a rivalidade é só dentro do jogo. O esporte é muito mais do que isso. Esta é a história de um torcedor apaixonado pelo Palmeiras. Ah, caramba, Palmeiras, minha vida é você. Que recebeu a ajuda de um jogador consagrado do Corinthians. Converso com o Fagner todos os dias, você manda até mensagem. Pô, Fagner, eu sei que o Corinthians não está tão bem, assim como o Palmeiras também, mas, cara, você é o maior esportista do Brasil. Flávio Gonçalves da Costa, 32 anos, o Tenente Bahia. Hoje eu sou o primeiro tenente de Polícia Militar, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Um sujeito que ainda está se recuperando de uma perda irreparável. Eu e a Jéssica, a gente nasceu na mesma maternidade. A gente estudou junto na escola. Eu era aquele adolescente apaixonado por aquela moça bonita. E a gente se reencontrou, depois de um tempo, e ficamos sete anos juntos. Foram sete anos incríveis. Amor, hoje tem jogo do Palmeiras. Ficar aqui, vestir a ela. A Jéssica, às vezes, nem queria se vestir. Eu vestia, não, põe a camisa aqui que você vai torcer comigo. Levava a Jéssica para o estádio. 14 de setembro de 2019. Era o dia do casamento de Jéssica e Flávio. A noiva tinha 30 anos de idade. Mas não conseguiu chegar até o altar. Dá um tchau. Manda um beijo. Quando a Jéssica foi entrar no carro da noiva, ela passou mal. E as primas disseram, Jéssica, vamos para o médico. E a Jéssica falou assim, eu não vou deixar meu noivo no altar. Eu não vou fazer isso com o Flávio. Não deu nem tempo de ela entrar no altar. E ela não desceu do carro. E eu achei muito estranho. Foi quando a prima dela subiu as escadas da igreja. Falou, Flávio, a Jéssica desmaiou. E como eu fui bombeiro, sete anos bombeiro, eu desci correr nas escadas. Abri a porta do carro, ela estava desmaiada. E comecei a fazer os primeiros socorros. Enquanto todos achavam que ela estava tendo um nervosismo pelo casamento, eu percebi que era algo muito grave. Dali, ela foi levada para uma clínica particular. Ficou mais dois dias na UTI e não resistiu. Os gastos na clínica ficaram altíssimos, impossíveis de serem pagos pelo Flávio. Foi aí que apareceu o Fagner. O maquiador da Jéssica, no dia do casamento, foi maquiador ou é maquiador da esposa do Fagner. Quando eu estava, dois dias depois que eu perdi a minha noiva, eu estava no quarto do hospital e eu recebi uma ligação. Só que eu não atendi. Aí fui abrir o WhatsApp, várias mensagens, e era uma mensagem do Fagner. Flávio, boa noite, tudo bem? Me chamo Fagner, sou jogador do Corinthians. Eu te liguei agora e até peço desculpas, mas gostaria de falar com você. Soube da sua história e gostaria de te ajudar. O Fagner, ele não quitou uma dívida do hospital. O Fagner, ele colocou a sua rede de relacionamentos, de amigos. Conheço o Flávio, tá? O Flávio passou por isso. E quem tirou a dívida foi o próprio hospital. Essa história não para por aqui, não. Jéssica estava grávida de sete meses. E no dia da morte dela, nasceu Sofia. Oi, gente. A Sofia ficou 70 dias na UTI. E eu indo lá todos os dias, às vezes dormia, madrugada, durante o dia, a tarde, não tinha horário, né? Todos os dias eu cantava pra ela. Eu cantava a música do Jota Quest. Só hoje. A música do Jota Quest, só hoje, né? A história do Flávio comoveu milhares de pessoas pelo Brasil. Mas desse cara aí, a ajuda foi mais do que especial. Wendel, ex-jogador do Palmeiras. Uma amizade pra vida toda. Eu lembro exatamente aquele passe, né? O Valdívia. Semifinal do Paulista, 2008. Wendel levou a história do Flávio até a direção do Palmeiras. Dias depois, lá estava ele no centro de treinamento do clube pela primeira vez. Foi recebido pelos jogadores e pela comissão técnica. Um dia incrível. O Mike me deu uns presentes de bebê, autografaram o uniformezinho da Sofia. A filhinha dele, graças a Deus, está bem. Cada dia, né? Mais forte. Uma guerreira aí. Sofia é guerreira como pai. Antes da data do casamento, o Flávio tinha ficado um mês longe de casa. Foi para um curso complicadíssimo. Um dos mais difíceis do mundo. Queria se tornar operador de tropas oficiais das ações táticas especiais da Polícia de São Paulo. Uma das funções mais importantes na corporação. A gente sentia muita sede, muita fome, muito frio. Ficava cinco dias sem comer. Quinze dias sem tomar um banho decente. Foi um curso que me preparou para o momento mais difícil da minha vida. O instrutor colocou a gente sentado e falou O que vocês estão fazendo aqui? Falou pra mim. Eu estou aqui para levar esse curso para a minha filha. Eu estou aqui para levar esse curso para a minha mulher. Para o orgulho da noiva, no dia da premiação, a Jéssica recebeu o Flávio com um abraço caloroso, inesquecível. Como eu esperei por aquele abraço? Infelizmente, a gente só teve dez dias juntos depois desse curso. Agora, o Flávio tem uma vida inteira com a Sofia. É totalmente a Jéssica. Já é uma menina tranquila. Só não dorme à noite, né? Essa experiência de vida fez o Flávio se aproximar de projetos voluntários. Ajudar mães que se culpam. Não tem outro jeito. A vida precisa seguir adiante. Eu preciso, sim, de saber como é que é a criação de uma filha mulher, os cuidados. É porque agora ele vai ser pai e mãe, né? Quanto ao Fagner, da parte do Flávio, fica a eterna gratidão. Mas o que isso... Quero um dia, assim, poder abraçar ele pessoalmente, porque com essa rotina dele de jogos, a gente não conseguiu se ver ainda. Ó, beijão para vocês. Mas não quer dizer que eu não vou torcer para o Corinthians, quando jogar Palmeiras e Corinthians, que fique bem claro. Mas... Mas eu vou torcer por você, Fagner, tá? Tamo junto. Abração. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau.